Muito bem, nesta segunda-feira, 18 de setembro de 2023, vim aqui no Incar Cruz conhecer mais um equipamento, mais uma novidade que o Incar traz para dar qualidade ao atendimento aos pacientes. E agora é o ambulatório de fisioterapia. Fisioterapia que lida com diagnóstico, tratamento, prevenção de doenças e outras questões ligadas ao bem-estar do corpo e a mobilidade. Vou conversar com o fisioterapeuta Geilton Sena, cruzalmense Geilton, que está aqui já para dar mais detalhes para a gente. É isso, Geilton. Bom dia. Exatamente, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do nosso Mestre Santa Cruz. Estamos aqui hoje, Silvio, inaugurando esse nosso novo ambulatório de fisioterapia, saindo de um consultório, onde ficamos alguns anos atendendo, e ampliamos a nossa estrutura para gerar um pouco mais de conforto, comodidade e eficiência aos nossos pacientes. De imediato, qual é a diferença do ambulatório para o consultório? Sem dúvida, o consultório a gente aportava um número de pessoas menor, isso gerava uma limitação. Hoje, com o nosso ambulatório, a gente consegue dar um pouco mais de conforto, além de ter um aporte maior de número de pacientes, e aumentando a eficiência do nosso atendimento, com novos equipamentos, uma nova estrutura, um novo ambiente. Quanto tempo você já está aqui atendendo? A gente está aqui no INCAR. Na verdade, na marca INCAR, a gente já tem quase 12 anos, né? Então, uma caminhada longa aí. Mas, em Cruz das Almas, nós chegamos em 2016, com essa missão de montar o serviço de fisioterapia. E a gente começou lá atrás, de uma forma bem modesta, no consultório, como eu falei agora há pouco. E hoje, no ano de 2023, a gente começa a pensar num projeto macro, né? E o pontapé inicial é esse ambulatório, que ficou bacana, que ficou confortável, e a gente vai poder atender melhor os nossos pacientes. Eu continuo mesmo os meus dias e horários de atendimento? Isso, fisioterapia, a semana toda, de segunda a sexta, a gente tem uma equipe multiprofissional aqui, né? Para dar o suporte, né? Porque a gente tem um centro de capacitação aqui. A gente tem a doutora Luana, a doutora Jéssica, na fisioterapia, aqui no ambulatório, junto, né? E a gente tem o nosso corpo clínico, junto com os meninos da educação física, no centro de capacitação funcional, lá em cima. Que, em breve, também é uma nova novidade, né? Que a gente vai estar trazendo aí, que é esse centro de capacitação funcional, com uma nova especialidade. Além da sala mais ampla, né? Vêm também os novos aparelhos, é isso mesmo? Os novos aparelhos, isso aí. No ambulatório, a gente está equipando, como você está podendo ver aí, equipando esse ambulatório com novos equipamentos. E o centro de capacitação, que é no primeiro andar, né? Que também é uma novidade que está acontecendo aí com os novos aparelhos que acabaram chegando essa semana, os aparelhos de musculação. Onde a gente vai poder inovar com o nosso TCH, né? Que o TCH, para falar dele, merece uma matéria exclusiva, né? A gente pode dar um spoiler aqui, que é um treinamento de capacitação e habilidades, né? Onde uma equipe muito profissional, como fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, estão trabalhando em conjunto, em prova desse paciente, desse aluno, desde a reaplicação, a promoção de saúde e a prevenção. Muito bem. Vamos mostrar um pouquinho, então? Como é que ficaram aqui, como é que ficou aqui o ambulatório? Vamos lá? Vem comigo. Perfeito. Então, aqui estão à disposição dos nossos leitos, né? Os nossos boxes de atendimento, né? Como você pode ver, cada um com sua divisória, de forma bem confortável. E a gente consegue atender os nossos pacientes de forma, de uma forma mais eficiente, né? E com um conforto adequado aqui no nosso novo ambulatório. Então, ficou bacana, foi feito de coração, com muita dedicação, né? E está aqui hoje, prontinho para atender a nossa população de Cruz das Almas e região. Isso tudo também devido à necessidade mesmo, à demanda, né, Gil? Necessidade, exatamente, Silvio. É muito bem colocado. Então, a gente percebeu essa necessidade diante da nossa alta demanda. A gente estava com um consultório, um consultório modesto. E aí, de acordo a essa necessidade eminente de alta demanda, a gente ampliou para esse ambulatório, que ficou bacana. E a gente pode agora, de uma forma mais efetiva, atender nossos pacientes. E o centro, a complemento, como é que vem? Isso aí é a cereja do bolo, né? O nosso centro de capacitação, no primeiro andar, com o estúdio de pilates. E a nossa nova sala do TCH, com equipamentos modernos, que são equipamentos de musculação mesmo, equipamentos que podem nos oferecer um suporte adequado para o atendimento desses pacientes, né? Então, o nosso pensamento aqui, ele vai além da recuperação só da reabilitação, que passa pela promoção, prevenção e promoção de saúde. Então, por isso, esse estúdio que está chegando agora aí, foi um alto investimento, equipamentos de alta qualidade, que está aqui já na nossa clínica. Eu acredito que daqui a mais uma semana, uma semana e meia, a gente já vai estar inaugurando também essa nova sala do TCH. Uma semana e meia, fala em datas, quem está na rede social. Vamos colocar, vamos estipular aí, lá para o dia 20 de setembro, a gente consiga estar inaugurando essa nova ala aí. Ok. Parabéns a todos vocês aqui, Alencar Cruz. Sempre com novidades para você. Realmente, um trabalho de qualidade aqui na nossa cidade. Olha aí a turma de pita velha aqui, que é uma bacana presença aqui também. Valeu, Jair. Valeu, Silvio. Um abraço. Obrigado aí pela presença e um bom dia.